Atacadão JP, Getúlio Vargas e Rua Ceará, InfoFest, cursos profissionalizantes, especialistas em cursos de informática básica empresarial e avançada, Nippon Plus, o conforto que você merece todas as noites, e energia em dia equatorial, cadastre-se e concorra a prêmios. A CIDADE NO BRASIL Todo ano tem a época de quadrilha. Infelizmente, todo ano tem a época do sofrimento. Entra ano, sai ano e o problema dos alagamentos só piora. Isso é resultado do desrespeito com a população. E no caso dos riachos de Imperatriz, a coisa é ainda pior. A falta de urbanização no Riacho Capivara é um pesadelo para quem mora na região. Há anos, Dona Sebastiana vive o mesmo drama. Isso aqui fica um mar. Eu sou uma mulher com 64 anos da minha idade, mas todo ano está dentro da água, misturado com sapo, com cobra, com jacaré. O jacaré vai até ali na minha calçada. É triste você ficar dois dias, três dias com suas coisas, tudo atrepado, com medo de botar embaixo, com medo de vir outra enchente. A nossa valência é os tijolos. Quando abaixa a água, a gente já aguarda de novo, já para o próximo ano. No Riacho Bacuri, a situação é a mesma. Já cheguei a sofrer alagamento aqui umas seis vezes. A hora de mercadoria está na faixa de quatro a cinco mil reais e mais o motor do carro, que foi cinco mil reais. Meu sonho é ver que todos os vizinhos aqui possam dormir e acordar tranquilamente, sem ter problema com passar a noite acordado com medo da chuva. As enchentes Imperatriz não vão desaparecer por mágica. O trabalho é longo e começa resolvendo as emergências de Imperatriz. Começando aqui, no Riacho Capivara. Construção de um quilômetro e meio de macro-drenagem no Riacho Capivara. Aumentando a vazão de água do Riacho, a nova galeria vai eliminar os alagamentos na Avenida JK, Vila Ipiranga, Santa Luzia, Cinco Irmãos e Vila JK. E esse é apenas o primeiro passo. O projeto Cuidar tem muito mais. Desobstrução periódica dos bueiros em toda a cidade. Limpeza e manutenção permanente das galerias pluviais. Imperatriz vai ser assim. Tudo que é bom vai continuar. Mas a falta de respeito com a população vai acabar. Conheço o Rildo desde adolescente. Sempre fomos próximos. Da mesma forma que o Rildo, nasci, cresci e vivo em Imperatriz. Conheço a cidade e seus problemas. Como fui secretário da Infraestrutura, conheço as soluções. A solução para Imperatriz é Rildo Prefeito. Só ele tem a inteligência, a estatura política e a seriedade para fazer Imperatriz voltar a ter esperanças. Há quanto tempo Imperatriz está precisando de dar jeito. De alguém que tem coragem, que faz acontecer. Agora temos chances de eleger um bom prefeito. É Rildo, é Rildo, é Rildo para a cidade renascer. Para ser feliz de novo é o povo quem diz. Hildo Amaral, especialista Imperatriz. É Rildo, é Rildo, é Rildo para a gente ser feliz. Hildo é Ronde, Hildo é Ronde, especialista Imperatriz. Hildo é Ronde, Hildo é Ronde, especialista Imperatriz. Os olhos é a lâmpada do nosso corpo. Gostaria de fazer o meu agradecimento ao nosso deputado federal, José Valdo JP. Quando eu digo que fiz, o benefício está nas ruas e nas pessoas. Quando eu digo que vou fazer, é porque já tenho o planejamento e a garantia dos recursos. Sou homem de palavra. Desde menino, zelo pelo meu nome e pela minha moral. Aqui depois o bloqueio ficou 100%. O socorrão é insalubre e o valor do aluguel é abusivo. 100 mil reais. Temos na cidade um hospital particular quase pronto. Vamos alugar o hospital para o município, com previsão de compra no futuro. Imperatriz vive seus piores dias e foi JP, vai ser reconstruída. Essa é a missão que ele abraçou. Eu disse que vou transformar as UBS em clínicas da família e criar um super centro de saúde com todas as especialidades e exames laboratoriais e de imagem. A nossa população precisa de um atendimento humanizado. Disse também que vou fazer o hospital dos acidentados, que vai desafogar em 70% a demanda do socorrão. Eu fiz nos últimos três anos, sem prometer, muito mais do que todos os deputados da história de Imperatriz. Como prefeito, vou virar a chave da saúde, implantar o PDI com obras para resolver o problema dos alagamentos, criar novas avenidas e uma grande frente de asfalto novo e bloquetes nos bairros da cidade. Vou acabar com a Zona Azul e derrubar a tabela abusiva que aumentou o IPTU. Auditaremos todas as contas do prefeito atual, porque o povo quer saber o que foi feito com dinheiro público. Eu botei fé nele, viu? Esse é que é o homem. O voto para prefeito está nas suas mãos e a missão de me manter como homem de palavra é minha. Sou JP, mas podem me chamar de trabalho. Eu também já fui jovem Imperatriz, viu? Eu conheço bem a realidade, as lutas, os anseios de todos os jovens. Foi meu trabalho como professor que me deu a sensibilidade e a experiência para elaborar as melhores propostas para você, jovem. Eu sei que quando você vai procurar o primeiro emprego, te exigem a experiência. E como é que você vai ter experiência se ninguém te dá a primeira oportunidade? Como prefeito, eu vou criar o programa Primeira Chance. Teremos o estágio remunerado, será pago pela prefeitura e vai garantir a tua empregabilidade. Será bom para você e será bom também para o empregador. Vai ter também Wi-Fi livre, internet gratuita nas escolas, nas praças, para facilitar os teus estudos e também a tua comunicação. E além do pé de meia que você já recebe do governo Lula, nós vamos ter também cursos preparatórios para vestibular e ENEM gratuitamente nos bairros. E esse é o caminho para você chegar na universidade e no mercado de trabalho. Salve, salve Imperatriz! Eu sou a Bruna Brelais, presidente do Conselho Nacional de Juventude do Governo Federal. No Brasil, quase 3 milhões de jovens já receberam o pé de meia e Imperatriz já tem 6 mil estudantes beneficiados. E com Marco Aurélio e Vânia na prefeitura e com o apoio do nosso presidente Lula, Imperatriz vai estar conectada com as políticas de juventude do governo federal. Por isso eu queria pedir o teu voto, jovem, de Imperatriz, para que você reflita e vote em Marco Aurélio 65. Jovem, seu futuro com mais oportunidade começa é agora, no presente. Cola com a gente, vote meia 5! Agora sim, agora sim, agora sim, eu bato a mão no peito em grito alto, Marco Aurélio 65, o prefeito certo não acerta, vai transformar em Imperatriz. Ei, vai começar o programa da Mariana! Vote 10! Hoje é dia de falar de algo que tem tudo a ver com a história e tradição de Imperatriz, a cultura. Em nosso governo, o setor cultural será um dos pilares da cidadania, crescimento, diálogo e respeito. No governo Mariana, você que é artista, será reconhecido e valorizado na nossa cidade, com editais culturais transparentes e inclusivos. Faça o compromisso de, na nossa gestão, estabelecer planos estratégicos da cultura em conjunto com toda a classe. Eu vou cuidar de Imperatriz. Mariana Prefeita irá valorizar a cultura de Imperatriz. Confira! Implantação da Rota de Arte Urbana, valorizando os artistas de rua. Criação do Projeto Teatro para Todos, garantindo acesso de estudantes da rede municipal e estadual às peças de teatro com as companhias locais. Restauração da Praça da Cultura, com área exclusiva para movimentos culturais e artísticos. Criação do Festival de Cinema de Imperatriz. E tem mais! Mariana Prefeita irá resgatar o maior festival de música brasileira que Imperatriz já viu, o Faber, com várias atrações musicais e concursos. Valorizar a nossa cultura é compromisso de Mariana Prefeita. Trabalho forte 10! Valorizar a cultura de Imperatriz é nosso compromisso. Junto com a Mariana, iremos reestruturar a Fundação Cultural com participação direta de nossos artistas locais na elaboração de projetos visando resgatar os grandes festivais de música, as ferinhas itinerantes e muito mais. Vote 10! Eu quero ver nossa cidade imperar Se reconstruir, ver nosso povo cantar Reflorencer essa mistura cultural O desejo de mudança na cidade é geral Agora quero ver quem não vai se alegrar Agora vamos crer, tudo vai melhorar A sensibilidade é a força da mulher O povo quer Mariana e Mariana, eu voto em fé Imperosa, impera, imperosa Vamos imperar com Mariana Imperosa, impera, imperosa Vamos imperar com Mariana 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 pra cuidar de Imperatriz Meu voto é 10 Mariana pra cuidar de Imperatriz Meu voto é 10 Mariana pra cuidar de Imperatriz Meu voto é 10 Imperosa, impera, imperosa Vamos imperar com Mariana E eu não, imperosa, imperi-imperosa, vamos imperar, eu vou amar e eu não, 10.